O que for o melhor Os meus sonhos, os delírios, a voz e o uso bom Pois sempre na vida chega o momento Em que se desatam os nós É a vida que afasta como faz Brilha uma chama no peito dos homens Mas nunca a minha garganta dirá Meu amor, nunca mais Mas nunca a minha garganta dirá Meu amor, nunca mais Esqueça o que for Pequenil e vulgar Aquela palavra Felina e mortais Esqueça o gesto da hora infeliz O meu coração Sempre soube o que quis Mas nunca a minha garganta dirá Meu amor, nunca mais Mas nunca a minha garganta dirá Meu amor, nunca mais E a vida que afasta Apaga ou faz Brilha uma chama no peito dos homens Mas nunca a minha garganta dirá Meu amor, nunca mais Mas nunca a minha garganta dirá Meu amor, nunca mais Esqueça o que for Esqueça o que for Pequenil e vulgar Aquela palavra Felina e mortais Esqueça o gesto da hora infeliz Esqueça o que for Esqueça o gesto da hora infeliz Esqueça o gesto da hora infeliz Esqueça o gesto da hora infeliz Esqueça o gesto da hora infeliz